Todos pelo Rio Grande Olá! Neste programa vamos falar de educação. Estamos aqui na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre, que foi reformada com recursos do Governo do Estado. Só neste ano foram destinados mais de 57 milhões de reais para 696 obras em escolas de todas as regiões. Minha escola está tão bonita, tão arrumada. A minha escola é ótima, eu gosto de estudar aqui. A escola é bem legal. A educação em dois turnos continua avançando. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103, beneficiando mais de 20 mil alunos. É o caso do Gabriel, Estere e Martim. Deixe-se app em Canela. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito mais. E isso a gente leva para a vida toda. O governo enfrenta as dificuldades financeiras, mas também cuida da educação, porque o futuro do Rio Grande precisa de educação de qualidade. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até mais!